A dica do programa de hoje é sobre os quatro pilares da Reforma. Nós temos, na verdade, dentro do movimento da Reforma da Igreja Cristã, três ou quatro pilares, e esses pilares se fundamentam em quatro verdades principais. O primeiro pilar é somente a graça. A graça, na Bíblia, significa literalmente um favor imerecido, um presente que nós não merecemos. Então, o que a Reforma resgata dentro da história da Igreja é de que a salvação, o perdão, todas as bênçãos de Deus são sem nosso merecimento. Não há meritocracia diante de Deus. É de graça. Deus não cobra nada. O segundo pilar é somente a fé. Isso significa o quê? Que, assim como nós não temos nenhum mérito diante de Deus, nós não temos como chegar e comprar algo de Deus, é pela fé que nós recebemos o perdão e a salvação. Mas fé no quê? Aí nós vamos para o terceiro pilar, fé em Jesus. Somente a fé em Jesus, o terceiro pilar, nos traz a bênção do perdão e da salvação. E o quarto pilar seria aquele que diz assim, somente pela Escritura, somente pela Bíblia, nós temos a fundamentação da fé, das práticas da Igreja Cristã e da pregação. Isso significa que não existe nenhuma outra autoridade dentro da Igreja. A autoridade é somente Deus e Deus, então, revela o seu amor nas Escrituras, na Bíblia. Não há clero, não há nenhuma organização. Então, nós, seres humanos, diretamente com Deus. Aí, nesse ponto, a função de um pastor ou de um padre não é intermediar os fiéis de Deus, o mundo e Deus. Nós não somos sacerdotes desse tipo. Pastores e padres simplesmente são aqueles que ensinam a Palavra de Deus, mas o acesso ao Pai é por meio de Cristo diretamente. Ele é o mediador entre nós e Deus. Essa foi a dica de hoje. Legenda Adriana Zanotto